Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo mostrando as comprinhas do meu pet. Esse aqui, gente, é o Yoshi. Ele é um pinche na cor marrom e ele é muito lindo. Ele acabou de acordar e a gente já fez um faceinho, ele comeu, então ele tá cheio de energia pra gastar hoje. Enfim, vou tá mostrando as comprinhas que eu fiz no vídeo passado e comprinhas que eu fiz durante essa última semana que ele esteve com a gente. Porque inclusive hoje faz exatamente uma semana que ele chegou aqui em casa, então eu acabei comprando algumas coisinhas ao longo da semana também. Então eu vou começar pelas coisinhas maiores que eu comprei pra ele e depois a gente vai pras coisinhas estéticas, pras brinquedinhos, pras coisinhas menores. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu peguei pra ele foi essa casinha aqui de transporte. Ela é bem simples, era mais simples que tinha. E assim, ela é dessa cozinha. Eu queria um azulzinho, mas a azul que eu vi tava muito cara, assim, questão do triplo do preço dessa. Então como eu não saio tanto assim com ele e como quando eu vou sair com ele é mais na coleira, enfim, eu tô usando muito pouco, né? Usei pra levar ele, inclusive, na casa do meu namorado. Eu acho que ela supra as necessidades, é ótima, enfim. Ela desencaixa essa parte aqui de cima com a de baixo e eu uso a parte de baixo como caminha pra ele. Eu coloco uma mantinha e tal, fica bem confortável. A próxima coisa grande, assim, foi essa tela que eu comprei pra colocar na porta do meu quarto, né? Ele tá ficando na questão do meu quarto, do meu banheiro, enquanto ele tá aprendendo a fazer xixi e cocô no lugar certo. Então eu comprei essa telinha pra colocar na porta do meu quarto pra ele não sair. Mas ele passa por baixo dela, ele passa pelo lado dela, então não foi tão útil assim pra ele. Talvez seja, né? Eu espero que seja quando ele tiver maiorzinho ou adulto. Só que aí quando ele tiver maiorzinho ou adulto, ele vai poder andar livremente pela casa, né? Mas é isso, eu comprei e tá lá fazendo algum tipo de papel. A próxima coisa foram esses tapetinhos higiênicos, né? Como vocês viram aqui, tá aberto, já tô com ele há uma semana, então estamos usando bastante. Foi a marca que eu mais gostei lá e a que o moço da loja me recomendou. Então tem aqui, nesse pacotinho da Fresh, é Fresh, né? Vem 30, então como ele tá há uma semana, a gente já usou um pouco. E ele tá aprendendo sim, gente, a fazer xixi e cocô no lugar certo. Às vezes ele erra, eu vou falar um pouquinho pra vocês isso mais pra frente. Mas na grande maior parte do tempo agora, finalmente, ele tá acertando, então tá dando certo esse treinamento, né? Ele tá louco aqui tendo atenção. Bom, e pra logo unir o útil e o agradável, como eu mostrei os tapetinhos higiênicos, eu também comprei esses dois educadores sanitários aqui. Um é xixi não e outro é xixi sim. Então, se ele fizer xixi no lugar errado, a gente limpa, né? Passa o desinfetante e tal. E depois borrifa isso aqui por cima, pra evitar que ele volte a fazer xixi naquele lugar. Então, é muito bom já tá, tipo assim, aqui, do tanto que eu usei. Ele fez muito xixi errado, principalmente nos primeiros dias, mas agora que ele tá acertando mais, tá dando mais certo. E o xixi sim, você coloca em cima do tapete higiênico, pra ele saber que é aqui que ele tem que fazer xixi. E isso ajudou muito, mas nos primeiros dias ele nem ligava. Bom, a próxima coisa é a ração dele, o potinho de ração. Eu acabei jogando a ração, o saquinho da ração dele fora, mas é uma ração da Golden Filhotes, porte pequeno. E eu comprei esse porta-ração aqui, da Spike. Não sei se tá dando pra vocês verem direito. E ele vem com esse scoopzinho. E eu acho mais higiênico do que deixar no saco, aberto, enfim, então... Ainda na parte de alimentação, eu tô com alguns sachês e alguns petiscos aqui, que eu não uso sempre, tá? Eu não dou pra ele sempre, mas ele já tá louco querendo aqui. Primeiro eu tenho esse bistroque da Pedigree. Esse aqui não é só pra ele, também tem outros dois cachorros aqui em casa, que ele não tá tendo contato ainda, 100%. Porque ele ainda não foi completamente vacinado, então tem que ter muito cuidado com os cachorros e gatos que ele tem em contato. Então, esse aqui é meio que pra todos nós, eu quis mostrar pra vocês, porque é bem bonzinho. Eu não sei se o moço da loja é veterinário ou não, mas eu creio que ele conhece muitos animais. E ele disse que como eu vou pegar um cachorro muito novinho, né, como eu peguei um cachorro muito novinho, ele vai querer morder, e sim, gente, ele quer morder tudo e todo mundo. Ele quer morder tudo e todo mundo, enfim. Então, eu comprei esses ossinhos aqui, que ele recomendou. E são ossinhos de peito de frango. Então, eu não dou pra ele sempre, tá? E é isso, ele só fica mastigando também, ele não come. Ainda falando de petiscos, eu tô com esses dois sachês aqui, que é tipo de uma raçãozinha mole, mas não substitui a ração. E eu tô usando principalmente porque ele tá tomando remédio de verme. Então, tá tomando não, assim, tem que tomar algumas vezes até fazer seis meses, e depois é semestral. Então, tô usando pra misturar esse aqui, o remédio dele é líquido, então facilita bastante. Então, já que a gente tava falando do remédio dele, tem esse aqui, Basquen, né, que é uma suspensão, então é líquido, não é comprimido. Eu imagino o show que ele ia fazer se tivesse que dar remédio de comprimido pra ele. Então, eu vou evitar o máximo possível. Lembrando que eu só tô mostrando porque é o que ele tem, mas sempre consulte seu veterinário e nunca dê nenhum remédio pro seu cachorro sem indicação. E como eu acho que vocês viram, eu comprei uma coleira, um peitoral e uma guia pra ele. Não couve, claro, olha o tamanho dele, ele tá já querendo me morder, pelo amor de Deus. E eu não consegui encontrar o peitoral e a guia, que eu comprei sim, tá em algum lugar, mas eu não consegui achar, mas a coleirinha foi essa, a azulzinha. E, gente, sério, muito grande, fica parecendo um cinto nele, não, assim, passa pelas patinhas. Então, enquanto ele é filhotinho, ele não vai conseguir usar. Aí, sabendo que não tinha dado certo, eu comprei perto da minha faculdade, essa outra coleira aqui, que não vai no pescocinho, é só, tipo assim, esse peitoral e a guia. E eu levo ele, tô levando ele pra passear todo dia de manhã cedinho ou depois das 5 horas da tarde. E agora falando um pouco também sobre passeios, nesse final de semana eu levei ele pra casa do meu namorado, sim. Levei ele na casinha de transporte, levei com a coleira. E como eu fui passar a tarde lá junto com ele, junto com o meu namorado, eu precisei levar minhas coisas e as coisas dele. E pra isso eu levei a bolsa Joy da Goldcase. E a bolsa Joy da Goldcase, gente, tá sendo fantástico usar ela pra passeios. Como vocês estão vendo, ela é super espaçosa, ela tem muitos detalhes, tem até uma outra alça pra você colocar no ombro, se quiser. Coupi todas as minhas coisas e todas as coisinhas dele, o que eu achei fantástico. Foi ótimo estar usando ela. E ela é personalizada com o meu nome, você também pode personalizar a sua do jeito que você quiser. A Goldcase esse mês tá com a Goldblack, que é um mês de promoções, né, mês de novembro. Com muitas promoções muito legais pra vocês. Então olhem aí no QR Code que tá passando na tela. Usem o meu cupom pra descontos adicionais e frete grátis. Espero muito que vocês gostem, porque eu tenho adorado. Então, continuando, gente, eu comprei esses dois potinhos aqui de comida e de água. Tá um aqui embaixo do outro. Eu lavei, eu acabei de lavar porque ele comeu, bebeu água, então eu trouxe aqui. Não tá com fome nem com sede por agora, tá só gastando energia. E eu achei esses potinhos super pesados quando eu vi na loja. Não, tipo, tão pesados, mas eu imaginei que ele ia ser bem pequenininho e eu não ia conseguir arrastar. Engano meu, ele arrasta aqui pra todo canto, então acho que no futuro eu vou ter que comprar potinhos mais pesadinhos pra ele não arrastar. Mas come bem e então tá tudo bem. É esse aqui, da Spike também. Comprei também pra ele esse cata-cocô aqui. Sim, gente, um cata-cocô. Ele é um negocinho que você coloca geralmente aqui na pontinha da coleira, né? E aí você leva pra quando ele for passear ou você for pra algum lugar, se ele fizer cocô, você pega e esse saquinho, ele sai, né? Um rolinho de saquinho, então você tira e cata o cocô dele e joga fora. Seguindo na parte de limpeza, eu tô com esses dois lenços umedecidos aqui. Esse aqui eu comprei no dia, né? Ele vem em 100 unidades. E ele é pra, de fato, pra limpar o pet, enfim, é específico pra cachorro. Vou decidir comprar esse pacotinho aqui de lenços pra bebê mesmo. E deixar esse aqui específico pra pets, só pro Yoshi. E esse aqui eu faço a limpeza quando ocasionalmente ele erra. Então, é isso. Não uso esse aqui nele, eu pesquisei. Enfim, não pode. Pode causar alguma irritação na pele ou coisa do tipo. Não vou usar nele. O que eu vou usar nele é esse, mas esse eu tô usando pra limpeza. Seguindo na limpeza, tem o shampoo dele e a colônia. O shampoo dele é esse aqui, da Sanalfilhotes. E a colônia é essa daqui. Ainda na parte de banho, eu comprei algo que eu meio que me arrependi um pouquinho, que é esse banho a seco. Esse aqui eu comprei quando eu fui no veterinário com ele, da primeira vacina. A médica super recomendou. A médica não, assim, a dona super recomendou um banho a seco. Disse que limpa mesmo e que ele fica super cheirosinho. Não achei. Sério, de verdade, o cheiro fica dois minutos e sai. E eu também não achei que limpa de verdade, assim. Talvez seja só a impressão minha, mas eu não senti nenhuma diferença. Mas a embalagem é muito bonita e eu gastei dinheiro. É sobre isso. Também comprei isso aqui, mas foi, tipo assim, uma compra meio errada. Eu não deveria ter comprado, mas eu acabei me confundindo. Eu achei que era de filhote, enfim, não era. Que são esses dentesticks aqui. Eu vi esse cachorrinho pequenininho e eu pensei, ah, deve ser pra filhote. Mas depois eu vi que é pra adulto, raças pequenas, de 5 a 10 quilos. E o Yoshi, gente, ele tem 600 gramas. Então não vai dar pra ele agora. Vou dar uma olhada na data de validade, né? Dá pra ele quando ele for adulto só. Ele não vai poder comer isso aqui agora. Mas é bom porque limpa os dentinhos. Eu nunca tinha visto e eu achei fofo. As próximas coisas continuam sendo de higiene. Tem essa escovinha aqui. Que foi a mais molinha que eu achei. E mesmo assim ele tem o pelinho muito ralo pra pentear com isso aqui. E eu achei legal porque caso ele esteja soltando muito pelo, você aperta aqui. E o pelo sai, ó. Então essa escovinha, que a gente acabou que não usa tanto. Mas é isso. E eu comprei essa tesourinha também pra cortar as unhas dele. Aqui o nome dele. A raça, o sexo, o nascimento e meu nome. Embaixo tem meu endereço, por isso eu tô cobrindo. E ele já tomou a primeira vacina. Tá aqui. E tem várias informações aqui, eu achei super legal. E enfim, é isso. Agora ainda pra parte que ele vai ficar mais animado, né. Os brinquedinhos, as coisinhas que ele dorme, enfim. O que ele tem muito apego. Que é... Que são? Bom, lá no... Nesse pet eu comprei uma mantinha pra ele. Uma mantinha azul. Mas ele sujou ela, ele fez essa peripécie. Então por enquanto, enquanto a outra pra lavar, ele tá usando essa aqui. Que também é dele. É uma mantinha normal. Só que essa aqui é uma mantinha de bebê. A outra é específica de cachorro. Eu não sei qual é a diferença, mas enfim. Como eu disse, eu coloco essa mantinha na parte de baixo da casinha dele, né. Eu tiro a parte de cima, coloco a mantinha. E fica como se fosse a caminha dele. Ele adora. Se der super bem, dorme sim na caminha. E é isso. Também ele ganhou de presente do meu irmão. Sim, gente, eu tenho um irmão. Esse cachecol aqui, que ele gosta muito de morder essas partes. A gente sempre fica de olho pra ele não acabar engolindo, enfim. Mas sempre fica na caminha dele e ele dorme agarradinho com isso aqui. Também. Agora indo pra parte dos brinquedos, ele tá mordendo uma meia minha, não é visível? Ele não tem tantos e eu fiquei também um pouco preocupada porque a grande maioria deles é de pelúcia. Que ele pudesse morder, rasgar, enfim, acabar comendo a espuma. Mas não aconteceu. Ele morde sim, mas ele é super carinhoso com os brinquedos. Não tenta destruir. Ele só quer morder assim pra aliviar a dor dos dentinhos nascendo. Então, por enquanto, tá super tranquilo. Os brinquedos que eu comprei lá foram esses aqui. Foi esse patinho aqui, que é o favorito dele. Ele não larga esse pato de jeito nenhum. Seja na hora de brincar ou na hora de dormir. Ele sempre tá com esse pato. E ele faz barulho. E também tem esse coelhinho aqui, que eu achei fofo, porque ele tem uma cordinha. E aqui é de borracha, então ele morde bastante essa parte de borracha. E ele também faz assim. Então, esses dois foram os que eu comprei lá na loja. Tem esse chaveirinho aqui, que na verdade é um bóton. Não tinha um alfinete aqui atrás, claro, eu tirei. Porque ele viu, achou muito colorido. E, enfim, ele gosta de morder isso aqui. E tá com a marca dos dentinhos dele, ó. Não sei se vai focar, mas tem os dentinhos dele aqui. E, enfim, ele morde. Não é o favorito dele, mas ele gosta. E agora ele tá mordendo um, né, que foi o mais recente que ele ganhou. Que, inclusive, era meu. Não meu, assim, tava aqui em casa. Mas ele viu novamente, achou super colorido e quis. Então eu dei. Que é essa naninha aqui. É uma girafinha super coloridinha, amarela, rosa, azul. Muito fofa. Ele tava acabando com ela aqui agora. E é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada pra eu mostrar pra vocês. Essas são todas as coisinhas dele. Como eu disse, tá faltando o peitoral e a guia que eu comprei pra ele. Mas eu acabei não achando. Não achei em lugar nenhum. Porque meu quarto tá uma zona por causa dele. Que por minha causa também, né. Então é isso, gente. Vem cá. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha ajudado, motivado ou inspirado vocês de alguma forma. Lembrem-se que pets são muito importantes e necessitam de muitos cuidados. Mas é isso, gente. Um beijo. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.